Uma Copa do Mundo exige que o poder público destine grandes quantias de recursos para montar toda a infraestrutura do evento. Você vai conhecer agora o que o Ministério Público de Minas Gerais tem feito para fiscalizar as obras do Estado. Acompanhe. Um evento como a Copa do Mundo exige a destinação de muitos recursos. Para fiscalizar a aplicação desses investimentos é necessária a atuação da sociedade civil e em especial de órgãos competentes. O Ministério Público de Minas Gerais está empenhado nesse trabalho. Para falar sobre o assunto eu converso com o promotor Leonardo Duque Barbarella. Muito obrigada. Promotor, o Ministério Público criou esse grupo de atuação. Como funciona? Esse grupo foi criado a partir de iniciativa do Ministério Público Federal para que criarem-se comissões de promotores e procuradores da República em todos os municípios sede de jogos da Copa. Especificamente em Minas Gerais foi criada uma comissão em que a promotoria do patrimônio público atua como presidente para atuar de forma preventiva na fiscalização das obras, dos contratos, das licitações referentes a todos os gastos públicos em relação à Copa de 2014. Se for opurada alguma irregularidade, como o Ministério Público vai agir? Se, além da atuação preventiva, chegar ao conhecimento do Ministério Público outra irregularidade, será aberto um inquérito civil especificamente para apurar o fato. E se no final ficar comprovado que houve irregularidade, serão adotadas as medidas judiciais cabíveis, como ação civil pública por ato de improbidade administrativa, de reparação por dano horário, sem prejuízo das ações penais de desvios de recursos públicos, especulato e fraude na licitação pública. Uma Copa do Mundo pode trazer prejuízos para o meio ambiente e até mesmo para o patrimônio público? Quais são esses prejuízos? Sem dúvida. Em todas as áreas de interesse difuso, as obras da Copa podem causar alguma lesão. Meio ambiente, uma obra realizada em local inadequado, de forma que prejudique o interesse local, o interesse público, o desvio de recursos públicos, que seria o mais comum. Nós temos a questão da venda de bebida alcoólica, que já estava banida aqui em todo o Brasil e ainda está para ser colocada a venda de bebidas nos jogos da Copa. Enfim, são muitos os prejuízos que podem causar à sociedade, ao interesse público. No caso de patrimônio público, pode haver grande desvio de recursos públicos, como infelizmente ocorreu no caso dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro.